Oi gente, tudo bem com vocês? E aí pessoal? Onde eu tô? Você tá no açougue. Credo! Quer jogar fácil ou difícil? Fácil. Então vamos pro difícil. Não acredito que você fez isso. Ó os bifão, tem espetinho, bacon, linguiça pendurada e o açougueiro tá dormindo. Ó, vou pegar um bife. Não dá? Não dá, hein? Ué, tem peixe. É, então não é açougue. É. O açougue não vem de peixe, só carne. Ih, facão na mão. Freezer. Tô indo. É aqui mesmo? Ah, fecharam a porta. Agora já era. Cubos de gelo. Ó os peixes. Ah, não, é bife. É bife. Ué, por que que você entrou no freezer? Sei lá. Ih, olha ele aí. Nossa! Que assustador. O que que eu tenho que fazer? Ah, seta. Subir. Ah! Não dá esquerda não dá, tem que não dá direita lá, hein? Que direita? Ah, tem um negócio ali na direita ali, ó. Ah, o botão. Acho que tem que apertar antes. Ah! Vai, 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 vai. Ufa, por pouco. Consegui, nem acredito. Ele continua lá embaixo. Ai, eu não posso cair. Vai, moço. Vai, vai cair na cabeça dele. Tá fácil. Fácil porque não é você que tá jogando. Pula aí. Ué. Cuidado aí. Ai. Eu fui pra cima. Ai. Eu não tô entendendo. É laser isso aí. Ué, mas nada pega em você. É, ué. Tá indo de qualquer jeito. Eu tô sendo sugada. É um exaustor. Fui sugada. Ó, tô rebolando. Tô flutuando. Ai, que jogo estranho. Gente, deixem o seu like. Eu estou cada dia melhor aqui no Roblox. Ou vocês não estão achando? Não, deixa não aí. Sim, deixem nos comentários. Sim. Tia Fly está jogando bem agora. Olha a salsicha. Ih, deu vontade de comer. Ah! Nossa. Ligaram o turbo em mim e nem avisaram. Cuidado, pula, hein. Eu fiquei olhando a salsicha. Nossa senhora. Olha que doideira. Eu não sei nem pra onde eu vou. Socorro. Que isso. Quase caio. Olha como eu tô boa, produção. Ai, quase. Nossa. Ufa. Acho que é o cortador aí. Nossa, o que é isso? Nossa. Que coisa estranha. É uma esteirinha aí. Ah, eu tenho que escapar das coisas que caem. Mas nem dá pra ver nada caindo. Porque eu acho que eu fui rápido. Nossa. Nossa, a esteira. Vai bem no canto. Vai pulando. Ah, vai pulando. Não é pra essa esteira de baixo? Tem, tá. Ai. Que terror. Tá difícil aqui. Ufa. Tem que ir bem no cantinho. Ah, é. Nossa, que coisa horrível isso. Isso é difícil, hein? Consegui. Demorei, mas consegui. É. Vou esperar a Bax. Tem mais, gente. Girly Shoes. Gente, acho melhor continuar, porque tem, agora tem bastante gente jogando. A Bax não tá saindo do 5 e os outros não tão saindo do 4. Então, vamos embora. Eita, o que que tá acontecendo comigo? Eu não consigo. Nossa. Devo tá com a cara toda ralada. Olha que legal aqui. Não, não é legal não. Eu, mãe. Que coisa feia. Lava. Aperta o botão, né? Abriu alguma coisa. Abriu o registro. Ui, ele lá. O homem tá lá? E agora? Pra onde eu tenho que ir? Acho que você tem que apertar aquele outro vermelho ali. Não sei pra quê. Fica só apertando o botão. Ah, mas pra alguma coisa vai servir. Uma caveira. Eu acho que é pra alguma porta. Ah, acho que tinha um gás saindo de algum lugar, não tinha? Tinha. Ah, então acho que parou, ó. Ah, não. Pulei errado. Ainda bem que os botões estão... Ué, nossa, esse jogo tá difícil. É que você escolheu difícil no começo. Ah, você que colocou difícil. Tinha esquecido desse detalhe. Uh! Ô, amei, hein? Corre. Como se eu não consigo correr? Ué. Ah, bazuca. Pega a bazuca. Ah! Morri. Minha cabeça. Vem, moço, agora. Põe. Atira. Põe. Atira, que põe. Atira. Tô atirando. Nossa, ele é forte. Meus cílios estão acabando, será? Olha a energia dele lá embaixo. Vai, põe, põe. E põe. Ah, lembra da bazuca. Ah, matei. Nossa, ele explodiu. Vixe. Agora tá dando tiro pra frente. É mesmo, né? Nossa, olha os pacões aí. Esse tá feio. Nu? Passei. Continua atirando. Tá atirando. Ai! Eita, bola. Fui esmagada. Perdi a bazuca. Nossa. Isso, essa atrasou um pouco ali. Vai, 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 vai. Uhul. Vai, 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 vai. Não vai, que nervoso. Vai. Aonde? Cadê o buraco? É na direita aí. Ufa. Jaula? Tem que apertar o botão. É o elevador. Nossa, que elevador ruim. Treme todo. Tá enferrujado o elevador. Vixe. Bom, pelo menos sabe onde que não pode pular. É. Uai, o que aconteceu? Pegou. Acho que então eu encostei a pontinha do pé. É. Cadê o homem? Será que sumiu? Matei ele. Não vai aparecer mais, será? Tomara que não, uai. Morreu, morreu. Nossa. Calma, produção. Tá nervoso? Morreu. Ai. Nossa, eu tô batendo na parede. Ai, olha aí, ó. Fala aí. Ai. Como assim? Ele tá dormindo. Olha lá, o bife. O que eu tenho que fazer? Você tem que desviar dele, hein? Ai, corre. Mas não sei pra onde eu tenho que ir. Tem essa porta aí. Ah, pra porta. Não é na porta? Ah, não. Você falou porta. E agora? Acho que tem que subir então em algum lugar. Pelo exaustor? Aí não adianta. Ah, salsicha. Morri. Então vai no ventinho. Ah, é geladeira. Ah, é geladeira. Ah, demorei. Oh. Ué. Cai. Você já passou por um negócio parecido. Ah, no freezer. Mas tinha bife congelado. Aqui é só gelo. Acorda. Será que já tá acabando? Esse tá longo. Oh! Macarrão com espaguete. Oh! Oh, é o donuts. Com almôndegas. Macarrão com espaguete. Falei errado. Ah, eu falei errado. Frangão. Frangão. Hum, macarrão com almôndegas. Faz tempo que a gente não come, produção. É mesmo. É mesmo. Sanduichão. É, sanduíche com salada. Eu gosto. É. Leite. Não. Ó. Vitamina D. Ó o ovo. O ovos. O ovo tá embolorado ali. Queimou. Queimou. Ah, ué. Ah, tem que ir pulando pelo ovo. Ah. E agora? Como eu chego ali? Não, acho que tem que pular dali direto pro casca do ovo, né? Mas é meio impossível. É. Aí. Vamos ver. Não dá. Esse pisar aqui cai, né? Cai. Ué? Deu. Nossa, que doido. Era chão de vidro. Nossa, mas tá difícil isso aqui. A casca tá longe uma da outra. É o ovo podre. É. Ah, agora deu. Ué, leite de novo? Ah, mostarda. Sobe! Sobe! Ih! Ketchup. Ah. Outra mostarda. E aqui? Chicolete. Nossa, que difícil. É muito estreito. Eita. Eita. Deu. Acho que eu estou chegando no final. Ih, virou o Mário. 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 Nossa. Para de falar. Babeira! Babeira! Bobeira! Você me desconcentrou. Vai, Mário. Nada a ver. Eu sou a princesinha. Como que é o nome da princesinha mesmo? Peach. Ah, é a Peach. Botão. Uh! Nossa, eu estou muito pequenininha. É. Saiu. Resete pipes. Resetar os canos. Ah, você tem que pegar os canos aí. Ah! Não sei para colocar onde. Ah! Um. Vai. Dois. Ei, trabalhão, hein? É. Três. Tudo isso de cano eu tenho que pegar? Ah! Último. Deixa ainda. Ai, vai usar tudo mesmo. Olha a Ana aí. Oi, Ana! Ô, Ana! Que susto que você tinha se caído. Nossa, ela chegou mó rápido, hein? Não! Nossa! O que você fez? Ela caiu! Meu Deus! Hahaha! Aê, Ana! Ué, por que que não abriu aqui o laser? Ah, tem que subir. Ó a mochilinha dela! Saímos! Pegar o caminhão. Ela ficou! No meio das montanhas, com pinheirinhos. Nossa, o caminhão serve só para levar até ali na frente. Só para levar até o final. Pelo menos eu vou descansando na caçamba do caminhão. Cheguei! Ihuuu! Acabou! Conseguimos! Gente, obrigada por assistirem até aqui, com a participação especial da Ana no final. Mas também está jogando a Girly Shoes, a Ruivinha 51510. Ana Plays. Ana Plays. A Bax estava jogando, deve ter acontecido alguma coisa que ela caiu. Não se esqueça de deixar o seu like e até o próximo vídeo! Tchau, pessoal! Tchau! Eita, o que está acontecendo? Caí!